Foi inaugurado em Pedreiras o primeiro ecoponto, visando a preservação do meio ambiente e o descarte correto para os resíduos sólidos passíveis à reciclagem. Mais um avanço para Pedreiras na gestão tempo de reconstruir. É um motivo de muita alegria, pois nós estamos inaugurando aqui o primeiro ecoponto da nossa cidade. É mais um incentivo para que a gente mantenha a nossa cidade limpa. Aqui é onde nós vamos também precisar da ajuda da população, pois esse ecoponto só vai funcionar com a ajuda de vocês. Agora é só esperar que a população venha fazer a sua parte também, venha procurar visitar durante a semana e saber como funciona um ecoponto, trazendo seus resíduos aqui e possa evitar estar contaminando o nosso meio ambiente. Então é gratidão a tudo que está acontecendo aqui. Como vocês estão vendo aí, essa grande quantidade de resíduos que está sendo tirado hoje aqui do nosso meio ambiente. E vai estar aqui, vai sendo direcionado ao local correto. Pedreiras hoje está de parabéns, porque o nosso município é um dos primeiros da região que vem trazer esse tipo de trabalho pensando no bem-estar da nossa população, pensando no meio ambiente, buscando, como nós temos visto, meios sustentáveis de vivermos e de também proteger a natureza. E aí